Pessoal, vamos falar sobre a bandeira de Gadsden, que está no centro de mais uma controvérsia. Não é controvérsia, não. A gente sabe que isso é uma campanha da esquerda bem dirigida para esse tipo de coisa. Estão chamando ela de bandeira usada por supremacistas brancos. Olha que coisa, olha que absurdo isso. Essa notícia foi sugerida por 1, 2, 3, de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa matéria aqui do Alan Rios e da Rafaela Feliciano no Metrópolis é um absurdo completo. Uma falta de conhecimento histórico do significado da bandeira, do significado histórico dessa bandeira e até a maldade de tentar associar isso a racismo, uma coisa que nunca aconteceu. Ao contrário, os libertários americanos sempre se foram vozes contrárias ao racismo, a escravidão, a todo esse absurdo de leis, Jim Crow, essas coisas todas absurdas por lá. Bom, qual que é a ideia da famosa bandeira de Gadsden? Que é essa bandeira que está escrita aqui, Don't Thread on Me, que tem uma cobrinha e coisa e tal. Isso surgiu na época da Revolução Americana, quando os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra. Era uma das bandeiras usadas pelos revolucionários americanos que justamente buscavam menor poder estatal, menor influência do Estado na vida das pessoas. Lá nos Estados Unidos acontece uma coisa curiosa também. Você lembra? Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, um protesto enorme lá do Tiradentes e coisa e tal, supostamente aconteceu porque a coroa portuguesa queria aumentar os impostos para 20%. Quem dera, dá vontade de não voltar para Portugal então, porque se for só 20% o imposto, eu prefiro ficar com isso. Hoje em dia a gente tem mais de 40% de carga tributária aqui no Brasil. E cadê a revolta do pessoal? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. O famoso Tea Party, que era o pessoal que organizou aquele protesto de jogar o chá americano no porto de Boston. Qual que foi a ideia disso daí? É porque tinha um imposto de 5 centavos sobre a caixa de chá, o carregamento de chá exportado dos Estados Unidos para a Inglaterra. Era um imposto cobrado, instituído novo pela colônia britânica. E hoje lá eles falam a mesma coisa. Caramba, pode ficar só com 5 centavos de imposto? Eu quero ficar só com 5 centavos de imposto. Volta aí. Volta a coisa toda. Mas é aquele negócio, né? A gente sabe, é o que eu falo para vocês. Estado é um parasita da sociedade. É uma entidade que suga as pessoas que estão na sociedade e tende a ir crescendo com o tempo e tende a ir se expandindo com o tempo. Então é mais do que natural que as pessoas que o Estado acabe crescendo, o imposto acaba crescendo também. O imposto é a quantidade de sangue seu que é sugado pelos parasitas estatais. Então essa é a ideia da bandeira. É uma bandeira libertária. É uma bandeira que busca um Estado mínimo. Ela não é uma bandeira libertária no sentido brasileiro. Isso é um ponto importante de esclarecer. Libertário lá nos Estados Unidos é o pessoal que quer um Estado mínimo. Mas ainda quer um Estado. Acha que o Estado tem que ser pequeno e coisa e tal. A Revolução Americana foi essencialmente uma revolução libertária. Os Estados Unidos instituíram, talvez pela única época na história da humanidade, um Estado mínimo. Um Estado que cuidava de poucas coisas, que deixava a maior parte das decisões para assembleias locais e prefeituras e o próprio povo. Inclusive tem várias dicas de que a Constituição Americana é uma Constituição libertária. Por exemplo, para início de conversa, dizendo que nós, o povo, decidimos não sei o que lá, não sei o que lá. É muito diferente da nossa Constituição, que é dita que não, essa Constituição, o país, se rege, não sei o que lá. Ou seja, a Constituição já é escrita do ponto de vista de quem domina o povo. Já é escrita do ponto de vista do governo. E lá na Constituição Americana, por exemplo, na hora que chega nos direitos individuais, eles falam que o direito, por exemplo, o direito de portar armas, que está lá na segunda emenda, é reconhecido. O governo não dá direito nenhum. Não existe nenhum direito que o governo possa te dar. O governo pode reconhecer que você já tem aquele direito. Aqui no Brasil, o que os políticos fazem? Ah, não, o governo te dá o direito à liberdade, o direito de ir e vir e coisa e tal. Qual é o problema disso? O problema disso é que, se você tem o direito que o governo está te dando, então você não tem direito a nada. O que o governo pode te tomar? É o que a gente viu na pandemia, né? Esse tipo de situação acontecer. É verdade também que lá nos Estados Unidos também fizeram esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa é complicado realmente, não tem muito como fugir disso daí. Mas é o que eu digo. A postura correta é que direitos individuais existem. Você não pode sacrificar esses direitos em nome de nada. Os direitos individuais são o limite entre o Estado e o indivíduo. A ideia toda de Constituição é essa. Que você estabeleça um limite. Que o Estado não possa fazer tudo o que ele quiser. Surgiu lá na Inglaterra justamente porque a monarquia britânica tinha de vez em quando alguns reis lá. Na maior parte eram reis bastante razoáveis, mas de vez em quando vinha um maluco lá que queria guerrear e pra isso saia extirpando dinheiro de todo mundo, roubando dinheiro de grandes fazendeiros e coisa e tal. Aí o pessoal se revoltou e exigiu justamente isso, um limite pra ação do Estado, que é o direito individual. Você tem o direito à sua liberdade. O Estado não pode tirar essa liberdade sua. Você tem o direito de propriedade privada. O Estado não pode tirar a sua propriedade privada. Não pode invadir a sua propriedade privada. Esse tipo de direito você reconhece que a pessoa tem. Porque se for um direito que o Estado está te dando, aí perdeu todo o propósito. Se ele te dá, ele pode tirar também. Então esse é o grande problema da história. Então a Constituição americana é muito bacana por isso também. Por ser uma Constituição pequena, excelente isso, e também por ela encarar direito da forma just natural, da forma libertária. Você nasce com direito, não importa, ninguém te dá direito. O direito significa exatamente que já é seu desde que você nasceu, será seu até o final da sua vida, e ninguém pode te tirar por nada. Se é o governo que te dá direito, o governo muda a Constituição e tira o direito amanhã. Então não vale essa coisa toda. E também você entende por que não existem os tais direitos de segunda geração. Ah, direito é moradia, direito à saúde, direito à educação. Porque nada disso é direito de fato. Pra você ter educação, você tem que pagar por ela. Ah, mas eu não pago a escola pública, eu tenho educação de graça. Ah, mas eu não pago o SUS, eu vou no SUS de graça. Não, você paga. Você paga e paga caro pra caramba. Você paga impostos, mas paga. E acaba sendo muito pior do que tudo, porque acaba sendo administrado pelo Estado, que é extremamente ineficiente, e acaba sendo muito caro. Você acaba pagando muito caro por uma porcaria do SUS, uma porcaria da educação estatal que você recebe aqui no Brasil. Então existe uma distinção fundamental entre os chamados direitos de primeira geração, que na verdade são os únicos direitos que existem, não existe direito de segunda geração. Ah, e direito ao ambiente saudável e poluição e sem poluição. Não, ninguém tem direito a isso. Você tem direito à liberdade e à propriedade privada. E ponto final. Propriedade privada subentende-se o direito a se defender. Direito de ter armas. Então, ou seja, esse tipo de coisa é uma coisa fundamental. Você nasce com esse direito. Não importa o que o político rabiscou no papelzinho dele lá, você tem esse direito. Essa é a visão justnatural do libertarianismo. Enfim, o que eu acho um absurdo nessa história é que, é lógico, os socialistas são quem menos gostam dos anarcocapitalistas, quem menos gostam dos libertários. Acabou que eu não terminei o meu ponto. Lá nos Estados Unidos o libertarianismo é governo mínimo, aqui no Brasil ele é visto como zero governo, você não ter governo nenhum. E é o anarcocapitalismo no final das contas. Mas, de qualquer forma, a gente usa a mesma bandeira, muitas vezes a gente usa essa bandeira. E aí, o que o pessoal socialista faz? Eles fazem a campanha de difamação, que é tão comum para eles fazerem isso. Eles não podem dizer que isso aqui é uma bandeira racista, porque não tem nada dizendo sobre racismo. É o contrário. Historicamente, ela é uma bandeira sobre liberdade. Aí eles falam, ah, mas é uma bandeira usada por supremacistas brancos. E aí eu faço a grande pergunta, e se, sei lá, o supremacista branco usar uma bandeira do comunismo? O comunismo também é uma bandeira usada por supremacistas brancos a partir de agora? Porque, eu vou te falar, existem supremacistas brancos que usam a bandeira comunista. Existem supremacistas brancos que usam bandeiras de alguns países por aí, inclusive da Rússia. Tem um caso conhecido do cara lá do Grupo Wagner, que é nazista assumido. Não, desculpa, o Grupo Wagner também é nazista assumido. Mas o Grupo Russisch, que é pior ainda que o Grupo Wagner lá na Rússia, usa a bandeira russa, e o cara fala que não, que eu não tenho papas na língua, não, eu sou nazista mesmo, não sei o que é lá. Então, a bandeira russa também é uma bandeira do nazismo agora, porque um cara usou, um supremacista branco usou. Não sei, do caso da Rússia pode até ser, né? Mas, enfim, o problema é, o pessoal adora usar essa coisa de, ah, tá usando a bandeira, alguém, um cara ruim, usou a bandeira tal, então agora a bandeira tá tingida, ela não pode mais ser usada, porque agora ela representa o supremacismo branco. É um erro. Não, a bandeira de Gadsden sempre representou, e sempre vai representar, estado mínimo, ou ausência de estado. Nunca teve nenhuma ligação. Ah, mas teve um racista que usou. Meu amigo, o problema é do racista, usou errado. Não era pra ter usado. Se ele usasse uma bandeira, sei lá, do Flamengo, não torna o Flamengo um supremacista branco. O cara usou a bandeira errado, não era pra ter usado, né? Aí fica aqui, bota aqui uma, olha só, esteve presente na invasão do Capitólio. E daí? O cara usou a bandeira lá, a bandeira dos Estados Unidos também, estava presente lá na invasão do Capitólio. A bandeira dos Estados Unidos agora também é proibida de ser usada, é isso? Essa é a questão, entendeu? Por que que os socialistas fazem tanta força pra tentar colocar uma imagem ruim na bandeira de Gadsden? Porque nós, anarcocapitalistas, somos os inimigos tradicionais dos socialistas. Muita gente acha que a grande oposição política que existe é conservadores e progressistas, é direita e esquerda e coisa e tal, quando não é. É socialistas e libertários. Esse é o grande problema. Pessoas conservadoras que querem Estado grande, pra nós libertários, são socialistas também. A gente fala socialista de direita, tem um monte de socialista de direita aí. Aquele pessoal do Ciro Gomes, de vez em quando, fala isso. Não, porque temos que preservar a indústria nacional. É, não, Ciro Gomes é de esquerda mesmo, né? Mas tem gente na direita, conservadores, que acham que não que não podemos privatizar, que temos que controlar a economia e coisa e tal. É típico socialista de direita. O cara é conservador, mas quer um Estado grande, é socialista de direita. Enfim, é um absurdo usarem esse tipo de coisa contra a bandeira de Gadsden, uma bandeira tão bacana, com uma história tão legal por trás dela. Mas é aquilo, é normal, né? O que esperar de jornalistas socialistas da mídia tradicional socialista brasileira, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.